Tens muita análise para fazer, porque aquilo é muito minucioso no digital, tu consegues medir tudo. E quando tu consegues medir tudo, tu consegues tirar resultados. E quando tiras resultados, tu depois tens determinadas necessidades, porque aconteceu haver cidades que têm em Brand Awareness espetacular, e tu podes fazer comunicação básica, só continuar, estás a ver, como tens cidades em que a Brand Awareness é zero. E então tu tens que dizer quem é que és. E tu tens, à mesma hora, ao mesmo dia, ao mesmo segundo, dois conteúdos totalmente diferentes. Um, a reforçar o facto de já saberem quem tu és, e o outro, a introduzir isto no mercado. Estás a ver? Olha, eu sou esta pessoa, bem-vindo. Pá, e televisão não dá a fazer isto, não é? Na televisão tu supõe que está sempre ali, há sempre um estudo de mercado, que vem não sei de onde, que as pessoas conhecem a campanha assim assada, ou a marca YZ, e então tu trabalhas sempre nessa onda. É o que estás habituado, há ali só um formato, há ali um meio, e as redes sociais funcionam para continuar a pôr o conteúdo lá para... que crias na televisão. Pá, isso... Olha, isso em grande parte é parte da qual eu não trabalho com multinacionais hoje em dia, ou pelo menos porque eu ainda não vi isso acontecer nas empresas. Eu hoje só consigo aceitar um projeto desse nível, sabendo isto a priori como é que é, estás a ver? Porque uma Coca-Cola pode muito bem ser muito conhecida em Lisboa e no Porto, mas ninguém saber quem é que ela é... em Ofir, ou ao VAR, ou em Porto Alegre, ou... Ó pá, ou outro sentido qualquer, com o qual não é um bom exemplo, mas tu percebeste a ideia. Pá, isso faz com que tenhas necessidades diferentes de comunicação, percebes? E aí a criatividade ajuda bastante porque uma campanha não tem que ser a campanha, não é? A empresa tem que ter necessidades e nós temos que criar campanhas para as necessidades das marcas e das empresas. Pá, então é isto, as pessoas estão habituadas, as pessoas têm os seus métodos de medição de marca e eu aqui falo com muito, em termos do tradicional, da televisão, falo com muito pouca propriedade porque quase ou nunca fiz grandes estatísticas de televisão, mas pelo que eu conheço do meu passado e pelo que eu tenho no meu presente em termos de briefings que vou recebendo das agências de publicidade, pá, é sempre TV. Qual é a ideia principal? Qual é o anúncio de 30 segundos? Posso dizer por um minuto e meio? Claro que depois temos que arranjar sempre ideias que sustentem essa mensagem principal nas redes sociais, ativação de marca, mas são poucos os casos, existem, muitos e bons, em Portugal também, são poucos os casos, mas são bons, que resultam das redes sociais e que vão depois para a televisão, que vão para os meios tradicionais. Só que isto já não pode haver esta diferença, é o que é. A televisão é mais uma ferramenta de comunicação, é só isso. É mais uma ferramenta de comunicação. E a internet tem várias ferramentas de comunicação, a internet não é uma ferramenta de comunicação. Portanto, tens de criar ideias, tens de criar campanhas e tu podes ter uma campanha que falas a todo mundo que já te conhece, mas ao mesmo tempo ter uma a rolar na internet a quem não te conhece. E tem o mesmo timing, estás a ver? E pode ser para o mesmo país, inclusive, porque uma coisa sustenta à outra, estás a ver?